Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Hoje trago outra vez o meu querido namorado que quase que está obrigado aqui. Este é de youtuber, agora está com muita vergonha de aparecer nos vídeos. Então, tenho de dar muito bom feedback neste vídeo. Mas basicamente neste vídeo nós vamos fazer algo que é uma coisa que hoje em dia já perguntamos um bocadinho, mas não tanto. Quando começámos a viver juntos perguntavam muito mais. Nós começámos a viver juntos, eu tinha 19 anos, tu ias fazer os 18, então claro que surgiam sempre algumas perguntas. O que é normal, só que na altura não nos fazia muito sentido estarmos a fazer um vídeo destes porque ainda não tínhamos muita experiência. Mas como agora já estamos a ir para o nosso terceiro ano a viver juntos, já temos alguma experiência, já podemos dar o nosso feedback. É isso, vamos responder algumas perguntas que vocês nos fizeram e é isso. A primeira pergunta é, como é que tomaram a decisão de ir viver juntos? E também fizeram outra relacionada que dizia, pensavam muito em ir viver juntos. Queres que eu comece? Oh, comece as pessoas. Ok, deixa-me dar aqui um contextozinho. Eu e o Ivo começámos a namorar no décimo ano, no nosso primeiro ano do secundário. E uma coisa que eu sempre lhe disse, mal nós nos começámos a conhecer, foi que eu queria vir viver para Lisboa. Tipo, era a cidade onde eu sempre quis viver, eu queria vir estar para cá, queria viver aqui e isso, pronto, sempre ficou estabelecido. O Ivo também me disse que ele gostava muito da cidade, também não se importava de viver aqui. Só que, pronto, foi sempre um gosto que nós tivemos, mas não pensávamos muito nisso. Eu disse-lhe sempre que eu vou para Lisboa, não vou para mais lado nenhum. O Ivo também queria vir para Lisboa, mas na altura eu também ainda tinha visto umas coisas em Viseu. Não, eu ainda não sabia bem o que é que... O Ivo ainda estava assim, o Ivo não queria ir para a faculdade, mas ainda não sabia muito bem que caminho ele queria seguir. No entanto, depois descobrimos a escola onde o Ivo esteve agora a fazer dois anos, cursos de cinema e pós-produção. Ele vinha para Lisboa e vinha, não era outra opção. E o Ivo também encontrou essa escola, também gostou e veio para cá também. No entanto, é importante referirmos que nós, obviamente, queríamos ficar juntos e assim, só que nunca impedimos o outro de ir para o outro lado. Eu nunca te disse, eu vou para Lisboa, então sequeres vim comigo. Nunca foi isso. Então, foi tudo muito natural. Fomos falando sobre o assunto de vivermos juntos. Nós podíamos ter vindo os dois para Lisboa e irmos viver para casas diferentes e assim, está tudo bem. Só se estiverem numa fase da vossa relação, que não se sintam preparados para viver com os vossos namorados. Mas acho que não faz sentido. Não, não, depende. Há pessoas que sim. Não interessa, tipo, nós, para nós, não nos fez sentido. No entanto, foi algo que nós falámos muito, nós falámos muito acerca disso. Eu disse ao Ivo, tipo, que isto era um grande passo que nós íamos dar, se íamos estar realmente preparados. O Ivo estava mais chill, tipo, não, vai tudo correr bem. Eu estava um bocadinho mais a pensar nas cenas e assim. É, não sei o que. Então, o Ivo estava só, não, vamos, vamos. E eu estava um bocado mais, eu quero, mas temos de ter as coisas bem definidas. Então, acho que foi um bocadinho isso. Foi o facto de eu ter vindo estar para Lisboa. Tu também encontraste essa escola. E tomámos a decisão dessa forma. Next. Foi fácil a adaptação das rotinas em conjunto? Como ligam com as diferenças? Não foi difícil, mas, tipo, há hábitos que cada um tem na sua casa, tipo, não são iguais. Então, eu é, imagina, eu lavo o chão de uma maneira, lavo a de outra. E eu, quando ela faz uma cena, eu acho que ela não está a fazer bem. Mas, pronto, depois chegam ao senso comum e, pronto. Eu sinto que a adaptação não foi fácil nem foi difícil. Foi um bocadinho dos dois. Foi fácil no sentido em que, para além de namorados, somos muito amigos um do outro. Então, acho que isso facilitou imenso. Mas, foi difícil no sentido em que nós já temos educações bastante parecidas. Só que, obviamente, em casa de cada um, as coisas não eram feitas de forma igual. Se calhar, eu lembro-me da nossa primeira discussão, lembra-se? Eu lembro-me, foi. Se eu já se coloquei cena na cozinha, eu peguei num pano de cozinha, tecido. E tu disseste que havia de ter pegado, tipo, em papel, rola. E imagine, uma coisa estúpida, depois gerou-se ali uma discussão, porque eu fazia de uma forma ou eu fazia de outra. Eu uso um pano de cozinha, quando estou a cozinhar, ou assim, tipo, para limpar as mãos molhadas com água, ou assim, só água. E, tipo, eu sujei dados que não limpo com um pano de cozinha, porque, tipo, vai ficar o pano cheio de percaria. E, tipo, depois eu vou lá limpar as mãos e estou a limpar as mãos na porcaria. Mas eu só não sei o que é. Então, já, não faz sentido. Então, já, eu disse, olha, lava, em vez de lavares com o pano, vai ficar todo cheio de porcaria, não? Limpas com o papel, assim, tipo, já não. É, pegas, limpas, lixes, tipo, já, não é mais fácil. Mas eu acho que foi uma cena bem instantânea, tipo, nem eu pensei, tipo, foi só que dava a ler aquilo, peguei, acho que era água, me pedia-se para me sobrepedir, ou alguém. Então, já, mas só que depois, a forma como ele falou e a forma como eu falei, e às vezes há estas pequenas coisas, e às vezes há estas pequenas coisas que é aí que vocês também têm de aprender a lidar com as vossas diferenças. E, pronto, como é que lidamos com as nossas diferenças? Acho que é mesmo uma adaptação, é moldar-se ao teu parceiro, e, se calhar, coisas que nós fazíamos em casa dos nossos pais, hoje em dia agora já fazemos de forma diferente, ganhamos os nossos próprios hábitos, entre aspas, e, pronto, acho que é uma adaptação. Os primeiros tempos têm sempre uma mistura, é aquela cena incrível, estamos bem juntos, mas depois também há ali aquelas divergências, mas, pronto, acho que no fundo é isso. Como fazem para dividir as contas? Divide. Sim, mas explica. E, efeito, divide. Pronto, nós basicamente fazemos, por exemplo, tudo o que é supermercado, coisas de casa, e assim, o que fazemos é um paga, dividir, fazemos as contas de dividir, de cada, de cada. Basicamente, das compras, é 30€, pronto, ele a paga, mantém-se. Já, pronto, basicamente fazemos assim, por MBW. É assim, eu acho que um dia o que vamos ter de acabar de fazer é continuarmos com as nossas contas individuais, mas criarmos uma conta conjunta, onde vamos pôr X só para coisas de casa, e assim, para não estarmos sempre com esta... Sim, não, isso que fez, quando a não receber. Sim, exato, pronto. Mais para a frente, provavelmente é isso que vamos fazer, mas hoje em dia ainda é isso que fazemos, mas sim, eu acho que depois de termos uma conta conjunta só para coisas de casa, ou de cenas assim, acho que vai ser mais fácil, mas no fundo é isso que fazemos, é tudo dividido. A vossa relação barra intimidade melhorou com irem viver juntos? Eu vou lá sobre isso. Eu posso começar, então. Eu acho que conforme os anos vão passando, uma relação é intimidade e whatever, aumenta sempre, obviamente, mas eu sinto que é quando se vai viver juntos, tipo, que isso aumenta muito. Por exemplo, imaginem, opa, vou dar este exemplo, imaginem, eu não tenho problema nenhum de fazer xixi de porta aberta, essas coisas, mas o número 2 para mim é sagrado, eu não consigo... Cala-te. Cagar? Pronto, quando vou cagar, opa, imaginem, eu ir ficar com a porta aberta, que era algo que ela antes não fazia, entendem, tipo, e agora ele não se importa, vai, deixa a porta aberta, mas por exemplo, uma coisa que eu não consigo, isso é aquela cena sagrada, o que é que eu faço? Eu vou para a casa de banho e queres-te me dizer o que é que eu faço. Meto TikToks aos berros. Eu sou aquela pessoa que ouve os vídeos e assim, tipo, tudo é baixo, vou para a casa de banho. E depois, imagina-te, ela está na casa de banho, se eu passo para ir para o quarto ou cinco passos pela casa de banho é, vai-te embora, vai-te embora. E eu, oh, mas só vou passar, tipo, estou-me a cagar pelo que estás a fazer. Não, mas é assim, no fundo, a intimidade aumenta muito, muito, tipo, tu já acordas, já não queres saber se estás, imagina-te, eu ia à minha casa, passaram o dia comigo, eu maquilhava-me para ele ir lá, tipo, hoje em dia, obviamente, não faço isso. Tu acordas no teu pior estado, com o pior hábito possível, então, pronto, a pessoa que vive contigo vê-te, tipo, no teu melhor e no teu pior a todos os níveis. Então, acho que sim, que a intimidade e a relação em si aumentou, melhorou muito, acho que vivermos juntos foi algo que, eu sinto que, pronto, ao nível dos anos que vão passando, a relação melhorou sempre, obviamente, ganhamos mais maturidade e assim, é completamente diferente. Nós começámos a namorar com os 16 anos, então a forma como nós vemos a nossa relação nessa altura é muito diferente do que vemos agora, com o 21, então... Eu tenho 21, o Ivo vai fazer 20, pronto. Então, pronto, é a relação em si, com o passar dos anos, vai melhorando imenso, pelo menos é o seu objetivo, entre aspas. Dividem as tarefas? Queres falar sobre isso, Ivo? Uma coisa que nós falámos muito antes de irmos viver juntos foi que eu lhe disse, tipo, ok, mas as tarefas vão ser divididas, eu não sei o que vão andar a fazer tudo nem nada essas coisas e acho que é importante vocês estabelecerem essas coisas antes de irem viver com o vosso namorado. Exato. Por exemplo, eu passo a ferro e assim, o Ivo não passa a ferro, eu trato da roupa, por ou menos não vai assim. Imaginem, eu não sou imacanhado, tipo, eu passo a ferro, tipo, se ela não tiver... Se for possível alguma coisa ou assim... Se não há coisa eu passo a ferro, tranquilo. Exato. Mas pronto, é uma cena que se calhar ela faz melhor ou assim, tipo... Exato, por exemplo, o Ivo é mais... Podemos, se calhar, às vezes ir meter o lixo ou coisas... Não, vou sempre a bola de lixo... Sim, uma coisa que é sagrada para nós é um cozinha ou outro lava, isso fazemos sempre, quando um cozinha ou outro lava, mas outras coisas, tipo, limpar a casa e assim, pronto, vamos dividindo... Eu acho que quando vais viver com o teu namorado é quando... Pronto, aquilo ou dura mesmo ou não dura. Eu lembro que na altura, foi na altura do Covid e houve muitos casais irem viver juntos e depois muitos casais acabarem depois de irem viver juntos. Então eu estava assim com um bocado de receio que as coisas corressem mal, mas por acaso até hoje têm corrido super bem, acho que foi assim das melhores decisões que nós podíamos ter tomado e... E pronto, lá está, é irem dividindo, ver o que é que se calhar um prefere fazer, o que é que o outro prefere e irem gerindo as coisas. Next, têm gostos de decoração idênticos? É. Imaginem, estas casas em que nós tivemos foi tudo casas temporárias, porque estamos a estudar e assim, então são casas temporárias, apesar de que nesta aqui nós já comprávamos praticamente tudo, porque esta só tinha a cozinha e a casa de banho equipada, então tudo o resto fomos nós. E obviamente não estivemos a comprar a decoração tipo para a vida, tipo móveis para a vida, obviamente nada disso. É o que se consegue, tipo, gastar menos dinheiro e termos uma cena razoavelmente bonita, tipo, acho que temos o possível. Exato, mas não é só essa a questão, imagino, pronto, lá está. Isto só é decoração temporária. Agora, um dia, quando estivermos a trabalhar mesmo e estivermos a comprar a nossa casa, vamos ter, obviamente, uma decoração diferente, mas eu acho que nós vai vezes quando vamos a lojas de decoração assim e falamos, olha, um dia vamos ter a casa de banho desta forma, ou assim, nós por acaso gostamos de coisas bastante idênticas. Pronto, no fundo é isso. E agora vamos passar para a última pergunta. Então, qual é a melhor e a pior parte de viverem juntos? E depois fizeram outras que é parecido, qual é o maior desafio, qual é a parte mais difícil? Eu acho que assim, as coisas melhores é teres aquela companhia, nós somos bem brincalhões, estamos sempre a brincar um com o outro, então estamos sempre na palhaçada e é bem bom, tipo, é mesmo bem bom. E falo por experiência própria agora, que estou a passar uma fase mesmo bem difícil da minha vida, eu sinto que se não viu esse coívo, se calhar ia ser ainda mais difícil, porque quando eu estou mal de noite ou alguma coisa assim, é ele que me dá o ombro dele e assim, então é mesmo bom, tipo, teres aquela pessoa do teu lado que sabes que vai estar lá e assim, então isso é mesmo bem importante e acho que isso é mesmo bem bom. No fundo acho que as melhores coisas é poderes compartilhar... E até sempre ali um apoio, tipo, caso estejas mal e isso também é bem importante. Exato, eu acho que no fundo a melhor parte é poderes estar a compartilhar a tua vida com a pessoa que tu gostas e estar a fazer a vossa vida em conjunto e assim. A pior parte, se calhar, às vezes, coisas pequeninas, tipo, lá está, de tarefas domésticas e assim, pega-se ali numa coisinha e discute-se. Não é nada de grave, mas tipo, às vezes... Não, são cenas tipo normais, porque imagina, por exemplo, eu às vezes venho de algum trabalho e venho cansado, tipo, não me deixo fazer nada, Mas pronto, lá está, mas também tem as cenas de fazer aí em casa, mas claro, nós ficamos mais preguiça ou assim, ela para vir da faculdade, para vir sem vontade, tipo... Sim, mas mas lá está, pois o viver sozinhos também tem isto. Sim, lá está. E eu acho que isso também é bom, porque não adianta estar-se a arrastar alguma coisa que vai ser resolvida e mais vale falar-se logo. Pronto, eu acho que, sei lá, a pior parte não é assim grande coisa má, é só às vezes coisitas de nada. Desentendimento da precaria. Foi mesmo uma grande decisão e um grande passo para a nossa relação, mas que ainda bem que o tomámos. Acho que no fundo é isso, é um grande passo para a vossa relação, portanto pensei muito bem antes de tomar esse passo, principalmente verem se ambos têm maturidade para fazer isso, porque eu sinto que é preciso mesmo muita maturidade, porque há muita coisa envolvida, tipo, ter a certeza se já pagaste as contas, se vives a ir às contas... Mas isso é tipo um adulto mesmo, tipo assim, sentes-te ao mesmo adulto, é que tratas de tudo, é que mandas as compras, é que... Às vezes não apetece-te e tens de ser tu a fazer, às vezes não te apetece cozinhar, mas tens de ser tu, porque não tens cá os teus pais para... Pronto, e faz parte da vida, é o crescer, criares a tua independência e saberes fazer as coisas. Foram tudo coisas que nós também fomos aprendendo ao longo destes quase três, destes dois anos, estamos agora aí para o terceiro. E pronto, é tudo uma aprendizagem e, no fundo, acho que isso está a ser uma experiência muito boa e... É isso, tens mais alguma coisa a dizer? Acho que gosto. Foi isso, malta, espero que tenham gostado. Quero-vos pedir também para irem seguir a conta de fotografia do livro no Insta, que é arroba tira lá uma pique. Marquem os vossos trabalhos com eles, caso vocês queiram ações fotográficas, video clips, essas coisas todas. Portanto, acompanhem-nos também por lá, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!